Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje vou contar uma novidade pra vocês, que eu estou super feliz mesmo, porque eu vou poder voltar a fazer meus tutoriais de costura. Então, por esse dia eu vou começar a gravar de novo, e eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu faço e tudo como eu fazia antes. Por quê? Porque eu peguei outro serviço, eu gostei do outro serviço que eu estou fazendo agora, se Deus quiser vai dar tudo certo e vai dar pra levar. E o homem que eu trabalhava com ele, o serviço dele fracassou muito, daí ele falou que ia ficar por uns dias sem serviço, daí eu arrumei outro serviço. Aí ele veio buscar a máquina dele que ele queria trocar, a troca da minha. Daí eu fiquei usando ela pra me testar ela, se eu gostasse, eu ia ficar com a máquina. Mas como eu fiquei com dó de trocar a minha que ele queria, a minha de entrada e eu pagar o restante pra ele, daí eu fiquei com dó, daí ele levou a dele e eu fiquei com a minha. Então, eu vou mostrar pra vocês a minha ali e espero que vocês vão gostar muito. Daqui uns dias eu vou fazer alguma coisinha de costura pra mim voltar mostrando pra vocês como eu fazia antes, tá bom? Então é isso, pessoal. Pra não ficar muito longo, vamos lá. Mas antes, eu quero pedir pra vocês, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve pra me ajudar, eu vou ficar muito feliz com a tua companhia, tá bom? Um abraço a todos e obrigado por vocês estarem aqui comigo. Então, vamos lá ver. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui que eu retornei com a minha máquina de novo. Não sei se vocês lembram do vídeo, pra vocês que já me acompanham há bastante tempo. Eu tinha dado essa máquina aqui pro meu patrão, que eu pegava serviço dele, pra ele usar, pra mim ir testando aquela outra máquina dele. A outra máquina dele era muito boa demais, mas ele não queria vender assim, tipo, ele queria que eu desse essa de entrada e pagasse o resto em parcela. Só que como eu tinha dó da minha maquininha, porque ela é muito boa pra trabalhar, daí eu falei pra ele, ah, se você quiser vender, eu fico com a máquina, daí eu... Mas se for pra trocada, eu não quero. Daí hoje ele trouxe a máquina de volta e eu tô com a minha máquina antiguinha de novo. Mas ela é muito boa, pessoal. Eu gosto muito dessa máquina, por isso que eu não troquei com ele. A única coisa de errado que tem é que essa bobina dela aqui, de pôr embaixo com linha, ela é muito pequenininha, esvazilha logo. Mas isso não é um problema, porque ela tem um ponto bom, ela é boa. Já ganhei bastante dinheiro com essa máquina aqui. Eu comprei ela por um preço bem baratinho mesmo. Na época eu paguei 500 reais, eu já ganhei mais de 20 mil reais nessa máquina aqui. Tipo, dá pra manter o gastinho do mês, assim, da gente, manter a despesa, porque dá pra tirar 1.200, 1.300 no serviço em casa, né? Pra mim tá muito bom demais. Daí eu tinha dó de expor da máquina, eu falei pra ele que eu não queria disponhar dessa máquina. Daí ele falou, não, eu quero essa de entrada e você paga o restante da outra. Só que a outra, o material dela é muito levinho demais. E ela é bem facinho de estragar, a outra estragou várias vezes o pedal de erguer o calcador. E aí eu falei pra ele que trocar, eu não queria, como eu tava com dó da minha maquininha, daí ele trouxe a dele de volta e eu peguei a minha de volta. Então, é isso que eu queria falar pra vocês, pessoal. E daí, deixa aí no comentário se vocês também têm uma paixão por algum objeto de vocês, que vocês não vendem e não trocam. Essa é a minha maquininha. Tem outra ali também, que eu tenho de relíquia também, que eu comprei ela quando eu tinha 25 anos. Foi a primeira máquina que eu tive na vida. Então, é isso, pessoal, que eu queria contar pra vocês. Se você gostou, deixa o seu joinha e compartilha o vídeo com os teus amigos. E comenta aí se você gostou desse vídeo e tem alguma coisa a dizer sobre algo que você gosta e não quer dispor. Aí, agora, daqui a uns dias, eu posso fazer alguns tutoriais com a máquina pra vocês, porque eu não tô com compromisso com ele, com a máquina dele, porque ele queria que eu ficasse com a máquina dele, com o combinado de eu não postar vídeo, assim, e não fazer tutorial, essas coisas, mas como agora eu devolvi a máquina dele na minha, eu posso fazer do jeito que eu quero, né, pessoal? Então, é isso. Beijo e até um próximo vídeo.